Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar os 5 benefícios das rações sênior. Essa ração tu tem que dar pro teu cachorro, se ele for um cachorro idoso. Muita gente me pergunta, professor, será que é marketing? Eu posso dar uma ração normal pra cão adulto, pra cão sênior? Ou realmente eu vou melhorar a qualidade de vida pro meu cão idoso? Eu vou aumentar a expectativa de vida dele se eu der uma ração sênior? Então nesse vídeo eu vou te falar tudo isso. Vou descortinar, te falar toda a verdade. E os 5 benefícios que essa ração vai trazer pro teu cão que tá idoso. Ele merece. Então agora eu te peço, compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que tem um cãozinho idoso. Porque esse vídeo vai ajudar a galera. Deixa o like, te inscreve e ativa aqui esse sininho. E não deixa de ver top rações pra cães idosos que eu fiz com muito carinho pra te ajudar. Olha esse vídeo aqui e depois me diz se tu gostou ou não. Família, a primeira coisa que eu tenho que te falar e o mais importante de tudo é o cão idoso vai precisar de mais alguns nutrientes que um cão normal e vai precisar de menos nutrientes específicos do que um cão normal. Então a ração pra cão idoso, ela é balanceada para ele. E agora eu vou te começar a explicar tudo isso e falar os benefícios. O cão idoso, ele vai começar a perder massa muscular, tecido muscular. Por isso que a ração pra cão idoso geralmente vai ter mais proteína. Porque a proteína, pra você poder entender simplificando, que é um nutriente que vai fazer com que se crie massa muscular. Portanto, o cão idoso necessita de mais proteína que um cão adulto, por exemplo. Porque a proteína vai fazer parte da construção muscular daquele cão. Se ele tá perdendo massa muscular na medida que ele envelhece, você ter uma ração que tem uma boa proporção de proteína é tudo que ele precisa. Então essa é uma ração que realmente vale a pena por esse ponto. Só que cuidado né família, a gente tá no Brasil e o Brasil não é pra amadores. Então tem muita ração sênior por aí que tu vai ver que tem menos proteína que uma ração, digamos, normal. Tem que sempre analisar o rótulo. Porque o marketing dizer que é sênior não basta pra gente. O segundo ponto é, geralmente o cão idoso vai sofrer de processos inflamatórios. Então ele vai ter tendência a ter artrite, a ter artrose, a ter mais inflamação. Então uma boa ração sênior, obrigatoriamente ela vai ter uma boa dose de ômega 3. Porque o ômega 3 é um excelente anti-inflamatório. E o cachorro idoso precisa dessa suplementação. Por isso que uma ração sênior tem esse outro benefício. Envelhecer é normal. Então na medida que se envelhece o cão vai ter mais radicais livres pelo corpo. Então digamos que essa ração, via de regra, ela vai ter mais elementos antioxidantes pra combater esses radicais livres, pra combater esse envelhecimento. É mais qualidade de vida pro teu cão. O cão idoso ele também tem uma tendência muito grande a ter obesidade. Na medida que envelhece ele perde massa muscular e ganha peso. Ele fica mais parado. Ele se torna mais sedentário. Ele reduz a taxa metabólica basal. Portanto, com uma ração sênior, ela vai ter menos caloria. A energia metabolizável de uma ração sênior vai ser menor. Então ela vai ter dois fatores. Mais proteína, menos caloria. Pra ele ter massa muscular e ele não engordar. Isso é fundamental. Só quem tem um cão idoso sabe como ele vai engordando na medida que ele vai envelhecendo. Aproveita e me diz, se você tem um cão idoso, comenta aqui qual ração de cão sênior que tu tá dando pra ele, se tu tá gostando. Ou você dá qualquer ração pro teu cão. Comenta porque o teu comentário é importante. Outra característica, outro benefício da ração sênior é que ela vai ter uma boa dose de protetores articulares. Ou seja, condroitina e glicosamina. Por quê? Na medida que o cão vai envelhecendo, ele vai engordando, as articulações vão ficando mais fracas. Então é necessário ele ter essa proteção articular. Se a gente parar pra pensar, a ração pra cão sênior vai trazer mais qualidade de vida pro cachorro. Vai trazer até uma expectativa de vida maior. E eu acho que o nosso cão merece. Na minha opinião, não é marketing. Mas como a gente tá no Brasil, a gente tem que cuidar para comprar uma ração que realmente faça a diferença. Porque tem algumas rações no mercado que vão se dizer sênior, mas são sênior só no nome. Se tu quer que eu traga essas rações aqui pro canal, comenta porque eu vou te falar. E vou te trazer toda a verdade. Porque não adianta colocar ração escrito sênior e ter níveis, por exemplo, de uma ração que não é sênior. E por aí vai. Outra coisa interessante, uma boa notícia é que se a gente comparar 20 anos atrás, a gente percebe que a qualidade de vida, ou melhor, a expectativa de vida do cachorro, aumentou muito nos últimos 20 anos. E isso também se deve a esse cuidado que a gente tá tendo. De dar boas rações pro cão, com uma ração que realmente seja completa e balanceada. Dar ração de filhote pra filhote, adulto pra adulto, sênior pra sênior. E isso vai fazer toda a diferença ao longo da vida do cão. Pra resumir o nosso vídeo, se tu tem o teu cão idoso, cuide ele com muito carinho e dê o melhor que você pode dar pra ele. De preferência, uma ração super prêmio, que seja sênior. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Então eu te peço agora, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente que tem esse cachorro. Que tem um cão mais velhinho. Muitas pessoas ainda pensam que dar uma ração sênior pro seu cão é só marketing. E na verdade não é. Deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Porque tem muito vídeo top chegando. Eu tenho certeza que tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.